Música Olá meninas, são lindos vindo ali hoje eu vou ensinar vocês a fazer Dá naninho? O maria no colo não, né? É? É chi Chi Então vamos lá Bom, hoje a gente vai aprender a fazer da naninho É, vai ser tudo aplicador, receita super simples e muito rápida Então eu vou usar creme de leite, duas caixinhas Leite condensado Um copinho de, deixa eu ver aqui, 170 gramas de iogurte integral, tá? Vou usar um copinho dele E duas colheres de essência de morango Mas vocês podem usar aquele suco de pacotinho da sua preferência Então vamos lá bater tudo no liquidificador Vamos lá bater nossos ingredientes no liquidificador, né? Aqui eu tenho que ficar de olho, Maria! Vamos lá Vou abrir aqui Leite condensado Tá? Uma caixinha Você pode misturar na mão ou bater no liquidificador Fica a critério de vocês Eu vou bater tudo no liquidificador porque eu não tô afim de ficar misturando nada Maria, quer deixar essa posse de armário quieta, Maria? Creme de leite Tá? Ela já pegou a vasilha que eu vou usar pra colocar o negócio, tá menina? Creme, 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 creme Creme de leite Outra caixinha de creme de leite Eu tô toda torta aqui Neném Então, já foi Leite condensado, creme de leite E agora vamos colocar o potinho do iorgute natural, tá? Só um potinho mesmo Se preferir, pode colocar pedacinho de morango E vou colocar duas colheres de sopa de essência de morango Ou um pacotinho de suco artificial E é só Me der meu copo Devolva o copo Traga o copo Me der meu copo Me dá Me dá Dá meu copo Maria Dá o copo Dá Vai dar, não é? Bom, já batemos Eu agora vou colocar nessa vasilha Tá? Ele fica assim, ó E vamos levar a geladeira O meu ficou bem vermelhão, tá? Por causa da essência Que é a que manhã faz Chorvet Então vamos levar a geladeira Então vamos levar a geladeira E quando estiver pronto Eu volto Render um meio negócio desse Vou tampar E vou levar a geladeira Tem uma gaieta aqui Que eu não meter a mão De não deve Deixa aí Eu sei que é seu Mas deixa aí É Ó, meninas Da nuninho Tá aqui, tá? Acabei de tirar a geladeira E ele ficou assim, ó Bem Queimoso, tá? Se eu deixar mais Ele vai Gela mais O meu ficou assim Dessa cor Por causa da essência Maria Tá com o dedinho ali Abra a boca Abra Água Tá gelado Gostoso? Bom É Esse aqui é o meu Da nuninho Tá? Eu botei aqui no potinho Pra gente tomar Certo? Então é isso aí, meninas De mais uma Culinária da semana Da nuninho caseiro Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Beijo, beijão Fim com Deus Bye, bye Que eu fui Tomar da nuninho Com Maria Agora Vai botar o dedo É de tia Tchau Tchau Vou pegar 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 Tchau, tchau